O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos. Supermercado Pósser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Pósser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Pósser. Supermercado Pósser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Da Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira as notícias destaques dessa noite. Vereador Braulio Guedes falou sobre projetos que vêm causando polêmicas. Clube do Biliar completa 21 anos. Mamografia e preventivo são disponibilizados o ano todo. Lagoa Esporte Clube há dois jogos da final. O PF realiza vestibular dia 15 de novembro. Sessão especial jovem parlamentar é realizada em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha recebe novo bombeiro. No segmento de comentários, André Freitas. Lagoa Esporte Clube e Aje se enfrentam na semifinal. Também as informações da segurança pública com Daniel Carvalho. Tudo isso você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quinta-feira está começando. Vários projetos, de certa forma polêmicos, tramitam na Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. A relatoria está a cargo do vereador Braulio Guedes. Na oportunidade, falou com a nossa reportagem. Projeto polêmico, o dos canudinhos, vereador Braulio. O prefeito vetou. Bastante polêmico, Demar. Bastante polêmico, né? Também uma votação que há poucos dias veio pelo desempate. Deu empatada e a presidente Márcia acabou desempatando. Nós estamos ouvindo, eu tenho procurado no nosso mandato. A gente tem ouvido bastante a comunidade. Eu vi aquelas pessoas que estão conosco, né? Não é que você está ali, o voto é teu. O vereador tem que dar o voto ali, claro. Mas ouvir a unanimidade, tu não vai conseguir. Mas uma ampla maioria, né? Então, a partir desse momento que a gente... Eu votei a favor, né? Do projeto dos canudinhos, né? Agora a gente está estudando. Nós temos o veto que eu sou relator. Eu sou relator desse veto, está conosco aí. Para depois demitir ou aparecer na comissão, né? A nossa comissão que se reúne na terça-feira. E onde nós analisamos a constitucionalidade dos projetos, né? Constituição e redação final. A comissão da terça-feira, onde fazemos parte eu, vereador Vicente e vereador Valdemar. Então, depois nós encaminharmos para a votação. Nós estávamos... Quando esse projeto subiu para a votação, ele já estava há bastante tempo na comissão de infraestrutura que é presidida pela vereadora Ruth Bussolotto. Nós emitimos o parecer porque nós estávamos tentando fazer alguma emenda, alguma coisa que fosse um projeto mais amplo, né? Alguma forma que não fosse apenas aos canudinhos, né? Como passou o tempo e não tinha chegado a um denominador comum, né? Alguma coisa assim, final, foi a presidência, a mesa, né? Pela força do regimento, colocou em votação. Então, não teve, não sofreu nenhuma emenda e nem um parecer dessa comissão de infraestrutura. E aí, quando a gente acabou votando, nesse meio tempo entrou um projeto novo do Executivo Municipal, que era o que a gente mais ou menos queria na comissão dessa da infraestrutura, como eu falei anteriormente. Então, agora está para análise, a gente tem ouvido a comunidade, ouvido as pessoas que têm o comércio aqui na nossa cidade, né? E o que tem sido recolhido nessas conversas? As pessoas também... Divididas? Bem, não, a maioria sim. É contra? Contra, é contra o projeto, sabe? Não ficou feliz com a ideia, né? Não ficou feliz com a ideia, não agradou, não foi assim uma coisa que a gente... Bah, que legal, fizeram um projeto dessa forma, né? Então, porque muitas vezes o projeto, quando você faz um projeto, a comunidade tem que ficar feliz com o trabalho do vereador. Bah, que legal que vocês pensaram nisso e tal. Mas não foi isso que a gente tem apurado. Então, acho que é um momento de reflexão, aí a gente conversar com a comunidade, conversar com os outros vereadores e colocar agora, quando for apreciado, o veto, aí para ser bem tranquilo na votação e também o novo projeto que vem aí, que é um selo sustentável, né? Que está em discussão nas outras... Então, de repente, a tendência é não derrubar o veto? Olha, vamos ver aí. Estamos analisando o outro projeto que veio posterior a isso dos canudinhos, né? E para ver a nossa reação. O Clube do Bilhar está há 21 anos em Lagoa Vermelha. No último sábado, realizou o jantar festivo. Álvaro Cirino, integrante, falou do famoso churrasco que é servido no clube. Nós somos suspeitos para ficar falando do Bilhar. Afinal de contas, nós somos fundadores. A gente vem trazendo isso e vem se divertindo muito ao longo desses 21 anos. Mas concordo, é uma referência, sim. E é uma briga séria quanto ao churrasco que você mencionou. Porque seria o nosso, seria o de outros lugares e tal. Mas a concorrência reconhece que o nosso é o melhor. Verdade. E é por uma questão bastante simples. Os outros lugares, via de regra, fazem um churrasco mais comercial para obter algum lucro. O do Bilhar, não. O do Bilhar é para se comer bem. Verdade. Só. Então, se fica complicado. Modéstia a parte, é complicado concorrer conosco. Desculpa. É porque tem várias pessoas. Juliana Santos, enfermeira e mestre de saúde pública, explicou sobre as atividades do Outubro Rosa. Exames de mamografia e preventivos são disponibilizados o ano todo. São 75 exames de mamografia a mês realizados no hospital. O ano inteiro a gente disponibiliza dentro dos postos de saúde, dentro das unidades básicas de saúde, a gente tem todo o critério de ser realizado o exame de mamografia e o exame do preventivo, que é o citopatológico. Então, independente do Outubro, independente dos dias D que a gente faz, o mês ele simboliza o Outubro Rosa, mas a gente, durante o ano inteiro, a gente tem essa disponibilidade do próprio profissional enfermeiro. Ele tem todo o domínio de fazer o autoexame das mamas, de fazer a solicitação da mamografia, não precisa passar por uma consulta médica. Nós não temos demandas absurdas dentro de faixa etária para esse tipo de coleta. Qual seria a faixa etária, Juliana? Hoje, para mamografia, critérios ministeriais, a gente tem acima de 50 anos, que é preconizado a realização anual do exame de mamografia. Mas, histórias pregressas e histórias de vida de cada pessoa, a gente acaba fazendo essas coletas também, essa solicitação de exame dentro de um diagnóstico clínico. Então, se, mesmo não sendo na faixa etária, a pessoa tem um diagnóstico, tem uma história pregressa, com certeza ela vai ser solicitada também. E quantos exames de mamografia são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde? Então, hoje, a pactuação do município de Lagoa Vermelha são 75 exames mês de mamografia realizado no hospital do município. Então, o paciente não se desloca para outro município para realizar. É feito aqui no nosso hospital. Então, nós temos essa pactuação aqui, já fazendo com que essa população não se desloque, não vá para outro município. Então, é realizado aqui no hospital. O fluxo, como que funciona? O paciente tem que ir até a unidade básica de saúde, faz uma consulta com a enfermeira ou com o médico da unidade e é solicitado esse fluxo de encaminhamento. Vai até a Secretaria de Saúde, faz o agendamento e aí é realizado o exame no hospital. E, Juliana, em relação a esse número, 75 por mês, tem fila de espera? Como é que está a procura? Então, durante o ano, a gente tem um fluxo mais calmo, pode-se dizer assim, né? No mês de outubro, a gente tem uma demanda um pouco mais atuante do pessoal. Durante o ano, a gente não tem nenhuma fila de espera. Em outubro, acaba acumulando um pouquinho, porque o pessoal acaba fazendo uma procura mais intensa, essas mulheres, né? Então, a gente tem aí uma demanda de 75 por mês, mas, caso tenha alguma quantidade a mais, todas vão ser realizadas, alguns dias vão ter que esperar, mas, automaticamente, todos vão ser realizados. Perfeito. E, em relação a mulheres que estão no sistema prisional, elas também recebem esse atendimento e essa atenção da Secretaria da Saúde? Sim. Muito interessante essa pergunta, essa colocação, porque a gente também, a saúde, ela se faz, requer essa preocupação com as mulheres que estão dentro do presídio, né? Então, todo ano, o município se disponibiliza a fazer uma ação dentro dos presídios para realizar o exame de coleta de preventivo. Então, todas as mulheres recebem anualmente a informação ou profissional dentro do sistema prisional. Feito a coleta de preventivo, lá, os próprios enfermeiros já realizam o exame de toque de mama e, se caso for necessário ter dentro da faixa etária, a gente também encaminha para o processo de mamografia. E, além, é claro, da prevenção do câncer de mama, também tem o colo de útero, que também deve ser levado em consideração e ter uma atenção, não é mesmo? Com certeza. Eu sempre costumo dizer, como enfermeira, a mama é algo mais evidente, né? Que a gente vai na frente do espelho e a gente observa. O colo do útero, a gente não está observando a todo momento. Então, é muito preocupante a gente pensar que é um olhar mais crítico, sim. O citopatológico, ele tem uma faixa etária a ser realizada. Os maiores índices de câncer de colo do útero é dos 24 aos 59 anos. Então, é muito preocupante essa faixa etária. É uma descoberta que a gente tem muito tardia, quando a mulher já está com a lesão no seu colo do útero. Ela já está complicada, pode-se dizer assim. Então, o exame, hoje, o único exame que faz prevenção é o citopatológico, é o preventivo. Então, aquela mulher que coletou o citopatológico no ano passado, a gente realiza a busca ativa. Ela não teve na unidade ainda, depois de um ano da coleta, os agentes fazem a visita na casa e informam a mulher que ela está com o preventivo atrasado. Então, a nossa demanda é uma demanda bem tranquila, não tem fila de espera, não tem absurdos de demanda diária. Então, você vai na unidade, procura um posto de saúde, procura uma unidade e faça a coleta. Não só espera para o outubro, né? A gente pode ser realizado durante o ano inteiro. Foi muita emoção que tomou conta do ginásio Adolfo Stella na última terça. E, mais uma vez, o Ilagoa Esporte Clube está em uma semifinal. Se passar pela Aje, está na elite do futsal gaúcho. O presidente Davidson Vigo falou com a Lagoa TV. E daí, claro, quando fez o gol, aí a adrenalina vem, né? O que você... a vibração desse ginásio é... Fazia tempo que eu não via uma vibração tão boa. Já tinha visto algo assim aqui no Adolfo? No Adolfo, não lembro com o Lagoa. Não lembro com o Lagoa, nos tempos que nós estamos no Lagoa, essa vibração. Não lembro mesmo. Até outras vezes eu estava dentro de quadra, mas fora, talvez você vê um pouquinho mais. Mas foi uma vibração que eu acho que há anos nós não via. Talvez anos de décadas 90, talvez, quando tinha a questão do Lagoense, que chegou nas finais da Ouro. Mas é bonito. Essa vibração eu senti, na verdade, contra em Uruguaiana. Quando nós jogamos em Uruguaiana, que nós tomamos o gol do 3x1, que estava 3x0 para nós, e esse era o 3x1. O mesmo estilo de vibração. É inexplicável, principalmente para quem está dentro de quadra. Então, quando nós fizemos um a um com essa... É difícil o time não virar. É difícil o time não ganhar com tudo isso. Tanto é que conseguiu logo, logo, 2x1, 3x1 e 4x1 e soltou. Então, é porque fica preso a tensão. O jogador, quer ou não, se não sai aquele gol à tua intensidade, você acaba perdendo um pouquinho a concentração. E quando você tira esse foco, que é, no caso, saindo o gol, tua adrenalina abaixa e tu consegue se concentrar no jogo e flui. Fluiu o jogo. Saiu 4x1, a natural depois. Mas assim, respeitando muito a equipe de Rodeiro Bonito, né? A gente, que nem a gente falou, eu achava... Achava, não. Acho que nós estamos no lugar, pelo menos que nós devemos estar. Acho que esse ano está sendo um ano diferente em tudo. De aprendizado em tudo. Até na forma de tratar o elenco, de ver cada adversário de uma forma, de estudar, de tentar ver o que o jogador precisa. A gente está colhendo algumas coisas que a gente está plantando nos últimos anos. Espero que isso aí venha a somar nessa fasezinha, no último degrauzinho aí, digamos assim, porque a semifinal é uma final, né? É uma final, é o acesso tão sonhado. Então vamos, vamos, acho que dois jogos aí precisamos fazer a nível intenso, 100%, e se Deus quiser, atingir o objetivo final. A Universidade de Passo Fundo realiza vestibular dia 15 de novembro. As inscrições vão até o dia 11. Adriano Lourenzi, diretor Campus Lagoa, falou sobre a Universidade e sobre o Campus de Lagoa Vermelha. Nós estamos aí com a nossa prova marcada para o próximo dia 15 de novembro, um feriado. As inscrições vão até o próximo dia 11 de novembro. E eu convido aqui a comunidade, quem está nos assistindo, se quiserem aproveitar todas as oportunidades que a Universidade de Passo Fundo tem da comunidade aqui em Lagoa Vermelha, venham fazer parte dessa equipe, venham fazer parte da nossa comunidade acadêmica, que é assim como chamamos os professores, alunos e funcionários. Venham estudar conosco, que com certeza ali na frente vocês poderão ser um advogado, um contador, um administrador, um pedagogo de sucesso, porque nós trabalhamos sempre com essa ótica aqui em Lagoa Vermelha, e os demais campos da UPF também. Isso é a missão da Universidade do Passo Fundo, formar pessoas para transformar o mundo e os seus espaços de convivência. O assessor especial de sessão legislativa, Rodrigo Corrêa, nos fala sobre o projeto Jovem Parlamentar, que está em sua terceira edição. A sessão especial foi realizada segunda-feira, dia 21 de outubro. O programa Jovem Parlamentar, ele é uma iniciativa que ocorreu no ano de 2016, uma iniciativa da vereadora Márcia Silvana do Carmo, ainda na legislatura passada. Foi então apresentado um projeto de resolução, esse projeto tramitou e foi aprovado pela legislatura passada e resultou na edição de uma norma interna e institucionalizou então o programa Jovem Parlamentar, que nesse ano ocorreu pela terceira oportunidade, agora na última sessão do dia 21 de outubro. E teve algumas alterações, afinal de contas, quando ele iniciou era apenas para jovens universitários, não é mesmo, Rodrigo? Exatamente. O programa, na origem dele, ele oportunizava a exposição de ideias por meio da participação de jovens universitários e na edição do ano passado, por iniciativa de uma jovem universitária que estava participando do programa, ela propôs uma alteração na normativa e agora o programa também possibilita a participação de jovens do ensino médio a partir dos 16 anos de idade. Perfeito. E como que é escolhido esses jovens? Na verdade, o programa, ele segue o regramento do funcionamento interno da Câmara de Vereadores, o regimento interno que se aplica aos vereadores eleitos, os vereadores titulares, se aplica também aos jovens parlamentares. Então, como o município da Lagoa Vermelha opta pelo número de 11 vereadores, são 11 jovens parlamentares. Quando é iniciado o programa no exercício, as universidades, então, nesse ano, as escolas estaduais, elas são comunicadas pela Câmara e aí a própria universidade e as escolas realizam os procedimentos internos com os alunos, apresentam as fichas de inscrições e aí depois essas fichas são remetidas para a Câmara. Caso ocorra um número de inscrição superior ao número de vagas, aí vai ser feito o sorteio dos participantes. Mas nas oportunidades que teve, até hoje não foi necessário, porque como são 11 vereadores e 11 assessores, os assessores também são escolhidos pelas universidades ou pelas escolas, então, até hoje não foi necessário realizar sorteio, a gente sempre conseguiu preencher o número de participantes. Com certeza, mas para que esses jovens pudessem vir aqui e colocar os seus projetos para a comunidade, é claro que eles precisavam de subsídios para isso. E vocês deram esse suporte, fizeram reuniões? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse desenvolvimento. O próprio programa, ele prevê a criação de uma comissão executiva, né, formada por alguns vereadores e a Secretaria Administrativa da Câmara e a Assessoria Jurídica da Câmara dão todo o suporte a esses jovens parlamentares. Então, depois de escolhidos e depois de já termos a certeza de quem serão os alunos que exercerão a função de vereador, a Câmara disponibiliza toda a estrutura interna, que é administrativa, e são realizadas reuniões, nesse ano foram realizadas duas reuniões, dois encontros lá na Universidade de Passo Fundo, e onde é colocado para os jovens o funcionamento, são feitas explanações sobre o funcionamento da Câmara, regimento interno, de que forma eles podem apresentar os projetos, proposições, pedidos, e depois disso, depois dessas reuniões, a Secretaria também fica à disposição. Foi um envolvimento grande desses jovens, principalmente, eu vejo, pelo número de indicações. Os pedidos de indicação, eles transparecem a criação de ideias, né, o pensamento desses jovens. Então, eles indicam proposições ao Legislativo, ao Executivo. Então, 19 indicações foi, então, assim, uma apropriação por parte deles muito grande, né. Eu vejo o programa Jovem Parlamentar como uma valorosa iniciativa da vereadora Márcia, que foi iniciada em 2017 e teve um prosseguimento de sucesso agora nesses últimos dois anos. Vai continuar tramitando na Câmara os projetos que foram trazidos por esses alunos, não é mesmo? Isso, exatamente. A gente diz, né, então, que as proposições deles, elas têm força jurídica, né. Os pedidos terão a tramitação continuada, serão encaminhados aos destinatários. Os projetos de lei, por decisão da mesa, eles serão submetidos a uma análise prévia da assessoria jurídica, para ver se não tem nenhum vício de iniciativa, algum vício de legalidade. E, se eles tiverem conformidade, eles terão a tramitação prosseguida e serão, após concluídas as etapas, submetidos à análise dos vereadores e podem se transformar em leis, resoluções do município de Lagoa Vermelha. E, na oportunidade, foi ouvido Cleverson Alves, jovem parlamentar eleito presidente na sessão. Eu tinha este objetivo de poder participar do programa Jovem Parlamentar e de externar algumas ideias que eu já carregava desde muito tempo e alimentava comigo. E esse foi um espaço que eu enxerguei como possibilidade para externalizar e para fomentar as ideias que, até então, eu não tinha outro espaço para manifestá-la. E aqui, o Jovem Parlamentar foi um programa que me instigou e me estimulou para eu chegar até aqui e poder apresentar as minhas ideias e propostas. E quais foram algumas dessas ideias e propostas que você gostaria de destacar? Eu quero destacar três que foram os projetos de lei desta sessão, encaminhadas por mim, que são a inclusão do Dia Municipal do Garim, também o projeto de lei que inclui no calendário de eventos do município o Dia Municipal da Juventude, para valorizar especialmente a juventude laguense, reconhecer na juventude o seu papel social, crítico e político, e também uma lei que ampara a questão do deficiente visual, pensando na lógica da sua integração cada vez mais participativa e democrática na sociedade, que é a de que bares, hotéis, restaurantes e outros similares possam dispor para o deficiente visual um cardápio na linguagem braille, que é a linguagem específica do deficiente visual, e assim ele poder ser melhor atendido e se sentir mais integrado e participativo na sociedade. E na sua fala final a gente pôde perceber que você deu uma grande ênfase na educação, justamente porque você já trabalha com isso, não é mesmo? O campo da educação é o campo da minha atuação. Eu sou professor de filosofia e nós estamos assistindo aos ataques que a reforma do ensino médio vem fazer principalmente a área das humanas, história, filosofia, sociologia, as linguagens, especialmente na arte e na música. Então quando nós diminuímos as áreas que trabalham o senso da crítica e a própria sensibilidade no ser humano, nós vemos o rosto de uma sociedade onde a sua moral vai se denegrindo, a democracia vai se excluindo, e a possibilidade do cidadão apresentar na sua formação a capacidade da reflexão e da crítica também são abandonados. E aí nós temos as consequências negativas no tecido social. O espaço da política é um espaço onde nós podemos dar vez e voz àqueles que não têm visibilidade social. Essa vez e voz, no teu caso, seria para dar visibilidade maior a um grupo de pessoas? A visibilidade seria para dois públicos específicos. A educação, os profissionais, a educação como um todo, e o público LGBT pela questão da pluralidade que se vive na sociedade, mas principalmente pela questão do preconceito que este público, que ao longo da história foi tratado na invisibilidade e na dominação, sofre e vem sofrendo. Então para tentar quebrar um pouco com este paradigma e fortalecer a vez e voz deste grupo em específico, os LGBT, é que a gente também quer se manifestar na vida pública. E se findando essa sessão, qual é o sentimento agora? O sentimento não é de dever cumprido, porque se fosse de dever cumprido, significa que nós estaríamos caindo no conformismo. Pelo contrário, é o dever de continuar levando mais sonhos, mais projetos, mais propostas adiante, alimentando isso permanentemente, primeiro dentro de nós mesmos e depois compartilhando isso socialmente, para que a gente possa ir amadurecendo intelectualmente, politicamente, e poder ir compartilhando isso com a comunidade, com as pessoas, e fazendo com que a sociedade possa ir progredindo sempre para o melhor. Soldado Cristiano Marques, do Corpo de Bombeiros, falou sobre sua trajetória como soldado. Natural de Maximiliano de Almeida, já trabalhou na cidade de Erechim e é o novo integrante da Corporação de Lagoa Vermelha. Olha, eu trabalhei 20 anos no policiamento, né? Daí eu tive a minha opção mais pela ascensão da carreira, né? Ascensão da carreira. E agora eu tive a segunda chance já na minha carreira, né? De vir pros bombeiros. No início eu já tive na inclusão, quando eu entrei pro policiamento, só que por outros motivos escolhi o policiamento. E agora eu tive a segunda chance, né? Daí vim. Abraçou a ideia. E temos aí agora. O senhor, pra quem está nos acompanhando, ouvindo pela rádio Lagoa FM e nos assistindo pela Lagoa TV, o senhor é natural de qual cidade? Maximiliano de Almeida. O senhor reside lá? Resido lá. E estava até então lotado no município de Erechim, em Pai e Filho, aquela região? É, positivo. No policiamento eu trabalhava, estava lotado em Pai e Filho e nós fazíamos as patrulhas integradas. que seriam as municipais, né? Dos três municípios, Pai, Machadinho e Maximiliano. Daí, posterior, quando eu fui lotado nos bombeiros, daí eu escolhi Erechim. E agora, nesse remanejo de profissionais, de bombeiros que se teve, inclusive com a saída de Lagoa Vermelha de uns e chegada de outros, o senhor também acabou se emanando nessa possibilidade? Isso. Daí, depois do curso que eu fiz em Porto Alegre, daí escolhi Lagoa Vermelha, até pelo acesso asfáltico, né? E também porque antigamente, no policiamento, eu vinha trabalhar, trabalhando nos rodeios aqui também. E daí, o povo aqui eu conheço também, um pouco, né? Bem hospitaleiro. Esse, então, foi um dos motivos que fez o senhor optar por Lagoa Vermelha? Isso. Daí, vamos tentar encerrar a carreira aqui. Com certeza. E como é que foi, Soldado Marques? Como é que foi a sua estadia aqui? Como é que foi trabalhar aqui já? Conhecer? Passar, trabalhar algumas vezes no rodeio é uma situação. Mas tirar serviço, escolher Lagoa Vermelha, está sendo bem recebido aqui? Com certeza. É um povo bem hospitaleiro. Já provou do nosso churrasco? Já provei nos rodeios, que eu trabalhei aí, já provei. Já provou do rodeio? Muito bom, muito bom. Com certeza. Como o senhor mencionou, quer encerrar a sua carreira, o senhor que já tem vários anos aí no policiamento e agora passando para essa dos bombeiros, dos militares, a ideia é encerrar a carreira aqui. É, com certeza. Vamos ver o que o futuro nos espera e aguarda. Intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentários da noite. hoje com o André Freitas. Também tem notícia do esporte e segurança pública. Você vê agora imagens de Lagoa Vermelha, 23 graus na terra da amizade. O supermercado Posse dá um show de preços baixos. Supermercado Posse Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Posse Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Posse Supermercado Posse Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio da Avenida Presidente Vargas. Fone 3358 8025. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol E a gente volta agora com o segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. O comentarista da noite, André Freitas. Olá, amigos. Ainda que tenha se passado quase uma semana da grande tempestade de Granizo que devastou quase um terço do município de Lagoa Vermelha, não há como fugir desse assunto. A tempestade que atingiu praticamente a parte da cidade onde existem as regiões mais pobres deixou muita gente desabrigada, destelhou e danificou praticamente mais de 4 mil casas e causou enormes prejuízos também no meio rural e na indústria. Desde a data do incidente, na última quinta-feira, às 13h30 da tarde, o que se viu no município foi uma grandiosíssima mobilização para auxiliar as pessoas que foram atingidas por essa intempérie. De Porto Alegre, o deputado lagoense Ronaldo Santini também muito colaborou para agilizar os procedimentos de auxílio da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e também para mobilizar autoridades, lideranças e personalidades do meio artístico em busca de doações para ajuda às pessoas mais necessitadas que foram atingidas por esse desastre. Aqui no município, a administração municipal, acompanhada de inúmeros voluntários, conseguiu montar estruturas extremamente bem-sucedidas, ágeis e qualificadas de atendimento às pessoas que precisavam. No ginásio Adolfo Stella, num primeiro momento, foi montado um grande centro de recebimento e de destinação de doações às famílias que precisavam. Eram recebidas as doações já separadas e numa outra ponta do ginásio as pessoas que vinham eram cadastradas e levavam os mantimentos e os itens de que necessitavam. Noutra parte da equipe da administração municipal, também se valendo do auxílio de inúmeros voluntários, assistentes sociais que vieram de vários municípios, agentes comunitários de saúde, foi montada uma grande força-tarefa de cadastramento das famílias afetadas pelo granizo. Isso era de suma importância porque, depois de feito o cadastramento, as assistentes sociais visitaram cada uma das residências atingidas e ainda estão visitando, a fim de lavrar os necessários pareceres sociais. Documento indispensável para respaldar a administração municipal no benefício que se planejou conceder desde o início de fornecimento de uma parte, ao menos, das telhas necessárias a cobrir as casas e amenizar os prejuízos. Desse trabalho todo, já no primeiro dia de distribuição de telhas que ocorreu, já, acreditem ou não, na segunda-feira última, apenas no primeiro dia, 5 mil telhas conseguiram ser destinadas às pessoas já inicialmente cadastradas, praticamente zerando a demanda das pessoas que haviam se cadastrado, residentes do bairro Boa Vista, Oliveira 2 em mais algumas localidades. Até hoje, mais milhares de telhas já foram também destinadas, outras tantas casas já estão sendo reerguidas, os telhados já estão sendo refeitos com auxílio também de voluntários. Ou seja, o trabalho, a mobilização é muito grande, os prejuízos são enormes, nunca antes se viu um desastre dessa magnitude no município, mas essa grande rede de colaboração e a grande organização e agilidade com que a administração municipal vem trabalhando está sim propiciando um trabalho de reconstrução muito exitoso em prol de todas as pessoas atingidas por esse fenômeno. Então aqui fica o meu muito obrigado a todos os voluntários e a quem está dando sangue e suor em prol dessa causa e dizer que sim, Lagoa Vermelha se reerguerá novamente de mais esse fenômeno que assolou a nossa região. A vitória de 4 a 1 sobre o Cometa levou a equipe de Lagoa Vermelha para as semifinais. Jogadores, direção e torcedores foram tomados de muita alegria. O próximo jogo é dia 2 de novembro às 20 horas em Guaporé contra a Age. A repercussão da vitória do Lagoa Futsal contra o time do Cometa de um rodeio bonito aqui em Lagoa Vermelha e no ginásio de esporte Adolfo Estela na noite da última terça-feira ainda repercute na comunidade de Lagoa Vermelha até porque o Lagoa voltou, vai voltar a disputar uma semifinal de Liga Gaúcha de Futsal de Seriprata que até o ano passado vinha sendo disputada. Desde aqueles dois jogos contra o time de Sobradinho Lagoa Futsal volta a disputar uma semifinal de competição volta a estar na briga por uma vaga a principal divisão do futsal gaúcho a partir do ano de dois mil e vinte. O Lagoa Futsal vai jogar então contra a Age de Iguaporé em duas partidas valendo a vaga na semifinal da competição. O primeiro jogo vai ser lá na cidade de Iguaporé e o jogo de volta aqui em Lagoa Vermelha no ginásio de esportes Adolfo Estela. Durante esta quinta-feira a diretoria do Lagoa Futsal confirmou a data e o horário dos dois jogos contra a Age de Iguaporé pela semifinal da Liga 2 dois mil e dezenove valendo vaga na grande decisão da competição e o consequente acesso à Liga Gaúcha 1 primeira divisão do futsal do estado Rio Grande do Sul para a temporada de dois mil e vinte. Os jogos seguirão o cronograma pré-estabelecido inicialmente pela Liga Gaúcha de futsal e antes marcado para os domingos próximos em função de problemas com os ginásios tanto em Iguaporé quanto em Lagoa Vermelha houve um retrocesso e serão mantidos os jogos aos sábados. dia dois às oito horas da noite lá na cidade de Iguaporé no ginásio Scalabrine e aqui em Lagoa Vermelha no dia nove a partir das oito horas da noite no ginásio Adolfo Estela o jogo da volta sendo disputado nos domínios do Lagoa Futsal diante do seu torcedor. E agora os principais acontecimentos da área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite Daniel. Olá Marina a gente retorna noite de quinta-feira hoje 24 de outubro de 2019 com as informações para você que está em casa nos acompanhando nos assistindo e lembrando sempre que as informações da área da segurança pública elas chegam com o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento. Em Lagoa Vermelha dois fatos a gente destaca o primeiro deles foi uma ocorrência de estelionato a vítima acabou encontrando um pacote nas proximidades da Caixa Econômica Federal nesse pacote segundo o que foi constatado posteriormente não passava de folhas de jornal dobradas porém num primeiro momento dava de entender que se tratava de um envelope com dinheiro acabou entregando para os estelionatários e eles querendo gratificar a vítima acabaram enganando essa vítima esse homem esse senhor no fim em resumo acabou perdendo 5 mil reais ele havia recém tirado esse valor sacado esse valor do seu fundo de garantia e mais um aparelho celular da marca da marca Nokia também o presídio de estadual de Lagoa Vermelha apreende material ilícito na manhã de hoje as informações que a gente obteve conforme você pode ver nas imagens vários aparelhos celulares foram apreendidos do presídio estadual de Lagoa Vermelho segundo as informações um policial militar que fazia segurança acabou encontrando no pátio os objetos provenientes de um arremesso os agentes penitenciários então foram acionados a prender quatro aparelhos celulares um chip dois carregadores e dez estoques material entregue na delegacia de polícia pela nossa região três homens são presos ao furtar um estabelecimento comercial no bairro São Paulo município de Itapejar foi por volta às cinco da manhã populares passavam pela via e acabaram percebendo a ação dos três criminosos eles acionaram a polícia que fizeram buscas e acabaram prendendo em flagrante esses três homens idades de dezenove 23 e 31 anos de idade todos foram identificados na delegacia de polícia de Itapejara os objetos foram restituídos à vítima e os três indivíduos recolhidos ao presídio regional de Getúlio Vargas um indivíduo é encontrado caído na RS 343 em Cacique Doble nas proximidades de onde no início da semana a gente mencionou que o Denilson Farias um jovem de 21 anos que é indígena em Itapejara de Itapejara acabou sendo morto atropelado e como você pode ver nas imagens esse indivíduo que foi socorrido nesta nesta noite nesta madrugada passada foi atendido com visíveis sinais de embriaguez tanto é que recusou o atendimento ele acabou aí resistindo a ser atendido e olha só aonde ele estava no momento aí da que o pessoal acabou passando populares passaram pelo local e olha onde encontraram visíveis sinais de embriaguez o pessoal tentou tirar ele da via ele não quis investiu contra os populares brigado foi chamada e acabou daí sim ele acabou indo até o hospital para exames posteriormente aí seria entregue aí na sua residência não foi repassado as imagens né essas imagens que vem aí da regional FM de pai e filho não se sabe se ele era indígena ou se ele era morador aí das cidades próximas com essa informação a gente fecha a nossa o nosso noticiário policial dessa noite de quinta e a gente volta amanhã sexta-feira a todos vocês uma ótima noite até lá e o telejornal dessa quinta-feira vai ficando por aqui a gente volta amanhã com mais uma edição a partir das 19 horas uma ótima noite para você até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.